O Rimuru tem uma banheira pessoal. Em Tempest existem banhos públicos. E por causa disso, nas casas normais dos cidadãos comuns, não existem banhos particulares, banheiras particulares. Todo mundo quando precisa ir em um banho, vai no banho público, porque é de graça e todo mundo pode ir lá. E Rimuru é o único que tem oficialmente um banho próprio e pessoal em sua casa dentro da nação inteira. Isso é, primeiramente, pelo seu pessoal querer que ele tenha privilégios. Afinal, ele é o governante da nação. Mas suspeita-se de que também é Shuna querendo que ninguém mais além dela tome banhos com Rimuru, já que normalmente ela gosta de separar um tempo dela para ir tomar banho com ele em seu banho privado. Então suspeita-se de que é Shuna querendo ficar a sós com ele. Muita coisa em Tensura nunca chegou a aparecer no anime porque são cortados ou descartados durante a adaptação. E é claro que eu venho trazer tudo isso hoje, porque assim como você, eu amo Tensura e por isso dou o meu máximo para trazer o melhor conteúdo que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte com Dead Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, o Conselho dos Lordes Demônios, o famoso Banquite Walpurgis, foi fundado por Gui Crimson, Ramírez e Milim. Muitos de vocês podem saber através de outras vias, como o próprio canal, porque aqui eu já falei sobre isso antes. Mas de fato, o anime cortou a informação que os três juntos foram os fundadores. Assim como eles também foram os primeiros Lordes Demônios de Tensura. E é justamente porque eles eram os três únicos naquela época que eles criaram Walpurgis para passar um tempo com seus conhecidos e ficarem juntos ali, trocar informações e sair um pouco do tédio de vez em quando. Em terceiro lugar, o Ranga evoluiu mais do que deveria. Uma coisa muito comum em Tensura é que Rimuru guarde coisas no seu estômago para evoluir elas ou infundir elas com as suas magículas, as tornar mais poderosas, digamos assim. E Ranga passou por esse mesmo processo dentro de sua sombra. Quando o Ranga ficou na sombra do Rimuru por muito tempo, o fluxo e grande quantidade de magículas do slime que estavam lá dentro deu um power up na evolução do Ranga, deixando ele ainda mais poderoso e melhor do que normalmente ele teria ficado se tivesse evoluído normalmente. Então o Ranga evoluiu de maneira anormal por causa das magículas do Rimuru. Em quarto lugar, Yusoui que construiu um banho secreto em Tempest. Como já disse antes, Rimuru é a única pessoa de Tempest que possui um banho particular. Tirando ele, todas as pessoas têm que tomar banhos em banheiros públicos, nas fontes termais públicas da cidade. Mesmo os altos escalões fazem isso, ninguém escapa. Até mesmo, por exemplo, Benimaro, Higur, que é a pessoa mais importante de Tempest atrás do Rimuru, toma banho público, ninguém escapa. Porém, Soei secretamente, usando suas habilidades incríveis, fez um banho próprio de água quente na sua casa sem ninguém saber. Sendo de fato um gênio na ocultação. O cara é bravíssimo, não tem como. Em quinto lugar, o maior comércio de Tempest são suas poções de cura. Tempest está em constante expansão e o seu comércio é agitado. Ao lado de Claros, ser um país muito rico em recursos, para serem comercializados com outras nações. Porém, o carro-chefe da nação são suas poções de alta qualidade. Justamente por causa do Rimuru. Como a única pessoa do mundo que pode criar poções de cura 99% efetivas, Rimuru conseguiu estabelecer que Tempest é o único lugar do mundo que possui esse tipo de poção. E ao lado das poções feitas por ele, temos o time de Vesta e Gabiru criando novas poções e trabalhando duro para tentar alcançar o 99% também, sem a ajuda do slime. E dessa forma, as poções se tornaram a especialidade de Tempest, o carro-chefe da nação. Tomando o lugar que antes era de Duargon. Se antes Duargon era o maior exportador, agora é Tempest. Em sexto lugar, Rimuru abandonou os Orques Superiores. Os Orques Superiores, que foram salvos e nomeados por Rimuru após a batalha contra Gerudo, o Orc Disaster, não estão em Tempest. Eles foram embora. No caso, eles eram muitos em número. Então, uma porção deles, no caso, bem poucos, embora ainda sejam muitos, sob a bandeira de Gerudo, no caso, Gerudo Jr., o filho do Orc Disaster, que é o nosso Gerudo, ficaram em Tempest para servir Rimuru. Enquanto a maioria dos Orques se espalharam pela Floresta de Jura para criarem seus próprios vilarejos, onde muitos, inclusive, vivem nas montanhas Kusha, que é onde os Tengu moram também. Então, eles são vizinhos dos Orques. Mas, basicamente, sim, a maior parte dos Orques estão espalhados pela Floresta. Em sétimo lugar, Gerudo é eficiente por causa dos Orques. Os Orques Superiores possuem duas habilidades especiais incríveis. A primeira é a Telepatia, que é a capacidade de se comunicar via pensamentos e sem necessidade de palavras trocadas para o entendimento. Então, para um se comunicar com o outro é muito fácil e muito rápido. E isso facilita muito para que eles trabalhem juntos e por isso que as equipes de Orques Superiores são tão eficientes e magistrais nos seus trabalhos. E a outra habilidade é o Estômago. E o estômago dos Orques Superiores é meio que compartilhado. Então, um cara pode colocar algo no estômago e outra pessoa tirar, o que facilita o manuseio de materiais, facilita a entrega de produtos e até mesmo a chegada de itens frescos para a Tempest. Ou seja, quando eles estão construindo algo, é muito mais fácil pegar os materiais porque você só tem que pedir para alguém colocar no estômago. Enquanto para trazer recursos frescos como peixes do mar, colocam os peixes no estômago e tiram em Tempest. Basicamente, os Orques são possivelmente a maior força de trabalho de Tempest em qualquer sentido que você pense, seja em construção ou transporte de alimentos. Em oitavo lugar, a Velsard tem ciúmes do Leon Cromwell. Nós conhecemos brevemente Velsard, o dragão verdadeiro do gelo e a irmã mais velha de Valdora na segunda temporada. E na Light Novel não foi diferente, já que a única aparição dela até o volume 8 foi a cena com o Guy e o Leon no castelo congelado. Porém, ali nós aprendemos que porque o Guy tem um interesse muito grande no Leon, talvez o maior interesse que ele tem atualmente é em Leon, a Velsard tem um pouco de ciúmes do Lorde Demônio Loiro. Em nono lugar, e o Guy é tão astuto quanto uma raposa. Durante o Alpurgis, Guy Crimson também estava insatisfeito com Clayman, com a maneira que ele fazia as coisas e pretendia de fato se livrar do Mestre das Marionetes naquela ocasião. Porém, quando Rimuru se tornou o centro das atenções justamente por causa da sua briga contra o Clayman, Guy apenas seguiu o fluxo e deixou que eles brigassem. Na verdade, não deixou, ele fez com que eles brigassem, até fez a areninha. Mas no fim, se Rimuru não tivesse matado Clayman, Guy teria sim o finalizado. Afinal, ele também não gostou da maneira como o Clayman fez as coisas, principalmente relacionados a Milim. Em décimo lugar, Tempest tem o melhor exército do mundo. Até o momento, no anime, a única batalha de verdade que o exército de Tempest já travou foi contra as forças do Clayman, já que a batalha contra a Farmas foi decidida por alguns poucos indivíduos. Rimuru matou 20 mil, Benimaru e alguns outros executivos cuidaram do resto. Então, o exército de Tempest só lutou até o momento no anime contra o exército do Clayman. E nessa batalha contra as forças do Clayman, mesmo que todo o exército de Tempest tenha sido mobilizado, eles não tiveram uma única casualidade. Sim, amigos, nenhuma única pessoa de Tempest morreu durante essa batalha e foi um confronto total. Isso nos mostra que Tempest de fato é uma força a ser considerada. Em décimo primeiro lugar, Rimuru é um rank B na guilda dos aventureiros, mas sabiam que esses rankings foram criados pelo Yuki? Obviamente, como um elemento de fantasia do nosso mundo, seria estranho se o mundo medieval tivesse esse tema de classificações de rankings, níveis dessas paradas, afinal, isso é do nosso mundo do videogame. E não apenas ranking de aventureiros, como de monstros também, como calamidade, desastre, essas paradas. Até os monstros foram ranqueados. E tudo isso foi feito por Yuki depois que ele veio pra esse mundo. E ele também foi quem popularizou eles, ao ponto de que hoje em dia, todo mundo usa. Não tem uma única pessoa nesse mundo de aventureiros e essas paradas que não use o sistema de rankings. Porque, embora uma coisa simples, o que Yuki fez foi genial. Em décimo segundo lugar, monstros sempre serão mais fortes que humanos. Mesmo que um humano e um monstro tenham o mesmo ranking, normalmente, o monstro sempre será mais forte. Ao ponto de que, na maior parte das vezes, o humano precisaria de outro humano do mesmo ranking para derrotar esse monstro. E isso, mesmo que seus rankings sejam os mesmos. E isso, porque, naturalmente, monstros já são mais poderosos que humanos comuns. Então, você precisa ser fora da curva muito poderoso para ser capaz de derrotar um monstro sozinho do mesmo nível. E nós vemos poucos indivíduos assim, como por exemplo, a Rinata, o Rimuru e essas paradas. Tem que ser talentoso para conseguir fazer isso. Em décimo terceiro lugar, e o trabalho dos aventureiros também é muito profundo. Além dos aventureiros serem os principais controladores na população de monstros em muitos lugares, eles fazem várias outras coisas também. Além de vender suas espadas, eles criam mapas para vender em regiões inexploradas, eles coletam informações para negociar e provém vários serviços não relacionados a combate. Um bom exemplo é que a mera presença de um aventureiro em um lugar já estimula sua economia. Afinal, se eles derrotam monstros, a economia gira e se a economia gira, mais dinheiro entra para a nação e para os aventureiros e mercadores. Em décimo quarto lugar, Ritos, a cruzada que foi oponente de Sowei enquanto Rimuru lutava contra Rinata, se apaixonou por ele fortemente. No caso, segundo relatos de testemunhas que estavam no local, Sowei aprendeu com seus fios durante a sua batalha e ela ficou corando fortemente para ele. Isso porque sabemos que Sowei usa métodos especiais com seus fios em mulheres, então quando ele está lutando contra uma mulher e quer retirar informações dela ou apenas torturar elas, ele coloca seus fios em lugares específicos. E bom, ele usou esse método com a Ritos e ela acabou se apaixonando por ele por causa disso. E isso, diga-se de passagem, é bem estranho porque ela se apaixonou pelo torturador dela. Em décimo quinto lugar, a Rinata é miserável tanto na Light Novel quanto na Web Novel. A vida de Rinata foi uma merda graças a sua péssima família. o seu pai abusivo, um alcoólatra, um apostador que maltratava sua mãe e ela mesma. Enquanto a sua mãe também não fazia nada para mudar isso e quando perdeu seu marido se afundou em religiões e golpes. E enquanto na Light Novel, Rinata matou seu pai para tentar melhorar sua vida e a da sua mãe, se livrando daquele empecilho e ganhando o dinheiro do seguro, na Web Novel, a Rinata matou seu pai principalmente por causa do seguro, na verdade. Na Light Novel, sim, ela tinha o seguro em mente, afinal esse seguro ia ajudar ela e sua mãe a viverem uma nova vida. Mas foi principalmente para ela sair daquela vida horrível que elas tinham. Enquanto na Web Novel parece que foi mais por questões monetárias. Em décimo sexto lugar, os monstros em tensura não mentem. Pelo menos era assim na Web Novel porque a Light Novel tirou essa parte que era bem interessante na minha opinião. Na Web Novel tinha um conceito bem interessante, que era os monstros não poderem mentir. Eles eram incapazes de mentir diretamente e se eles faziam isso, eles sofreram penalidades como perder magículas, perder poder ou até mesmo sofrer ferimentos internos. E isso acontecia porque se eles mentissem, eles estavam indo contra as suas naturezas e assim eles não podiam o fazer. E embora eu ache esse conceito muito da hora, ao mesmo tempo ser que ele é meio nada a ver e problemático, afinal se um monstro não pode mentir, outras pessoas podem tirar vantagem deles tranquilamente e facilmente. Então eu entendo que eles tirarem isso, mas era um conceito bem interessante na Web Novel. Em décimo sétimo lugar, nomear outras pessoas, sejam monstros ou outras espécies, suga suas magículas permanentemente em tensura. Você não ficava apenas cansado como o Himuru ficava. Ao nomear alguém, seja uma pessoa ou um monstro, mas humanos não contam nesse caso, as magículas usadas para a nomeação são permanentes, elas nunca vão se recuperar. a pessoa que nomeou alguém vai perder aquelas magículas para sempre, você para sempre vai ficar mais fraco. Tanto que é por isso que monstros normalmente são muito cuidadosos ao terem filhos inclusive. Himuru só foi capaz de evitar isso graças ao grande sábio que pensou rápido e usou as magículas do Veldora para nomear a maior parte dos seus subordinados. Mas, se não fosse pelo grande sábio, Himuru hoje em dia não seria nada do quão poderoso ele é. Na verdade, talvez ele já teria morrido, afinal ele ia exaurir todas as suas magículas. Em 18º lugar, monstros e humanos usam magias diferentes. Enquanto os magos humanos normalmente usam magículas externas da atmosfera e do ar do mundo, outras espécies podem estocar magículas dentro dos seus corpos, fazendo delas suas próprias magículas. E isso as torna mais poderosas e concentradas. Além de, claro, ter um melhor controle sobre elas. Afinal, você não está usando a magia do ar, você está usando as suas magículas e por serem suas, você tem um maior controle delas. Em 19º lugar, a magia sagrada não é divina em tensura. Em tensura existe a categoria de magia sagrada, que é justamente a magia usada pela igreja, pela Shuna e pelo Adalman. Mas, a magia sagrada aqui, nada mais é do que magia espiritual. A magia sagrada usa magia espiritual, poder espiritual e práticas espirituais para acionar como forma de energia no lugar das magículas. Ou seja, magia sagrada é magia comum, só que em vez de usar magículas, você usa poder dos espíritos, substituindo um pelo outro. E isso faz a natureza ser completamente diferente, afinal, poder espiritual é muito diferente de magículas. E dessa forma, fundamentalmente, as duas são magias completamente diferentes. Mas, a magia sagrada não é divina, é apenas espiritual. E em vigésimo lugar, o Benimaru humilhou os cruzados da Santa Igreja enquanto seus companheiros acabaram com os outros enviados. E nesse vídeo, você pode conferir tudo sobre isso, como que Benimaru, Alves, Sofia e Soei acabaram com os templários da igreja e o anime não te mostrou. Então, assiste aí que ficou insano e você vai gostar dele. Agora.